E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online e dessa vez eu não lembro se eu já fiz algo do expandido, mas se eu fiz eu já me esqueci talvez uma das primeiras ou uma das pouquíssimas gameplays de expandido que eu já fiz aqui no canal e pra me acompanhar nesse assunto o Sr. Gustavo Alha é com a gente aqui hoje E aí galera, como vocês estão? É o menino, jovem! Vamos lá, Guto! Quebraram o formato do expandido? O que que tá acontecendo aqui? As reclamações são válidas? Virou Magic The Gathering? É um combo mesmo e não tem pra onde fugir disso aqui? Ixi, eu nem ligo Você não liga? Eu quero mais é que não dê pra fugir mesmo, tem que acabar mano, expandido é muito chato Expandido é chato? É coleção demais, né? Carta demais Uma coisa, mano, muita coisa Bom, deixa eu tentar explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui Nós temos esse Unou Dano Ele é a primeira parte do nosso combo Porque nós estamos com um deck sem energia, sem nada O que nós vamos tentar fazer? Esta carta fala que uma vez antes de jogar Se este Pokémon for o seu Pokémon ativo e houver 66 ou mais marcadores de dano Nos seus Pokémon no banco, você pode usar essa habilidade Se usar a habilidade, você vence o jogo Então é um modo meio que, que exode assim, né? Vamos dizer, dentro do Pokémon TCG E aí as letrinhas aí dos Unou estão falando damage, né? De dano aí, faz aí o simbolozinho bonitinho Peraí, Brimbo Os Unou, a imagem do Unou Dano forma uma palavra dano? Forma damage? Olha aí, ó, o Dzinho, ó, o A O M Olha aqui, e a mesma coisa com os outros Todos os outros Unou, eles fazem também o... Só que é damage, né? Não vai ser dano, né? Não é em português Ah, sim, é, é, lógico Agora, uma coisa que tornou possível isso daí Ah, beleza, mas pô, vou pôr uns Pokémon aí Pô, 200, 250 de vida Não é tão fácil pôr 660 de dano, né? Que 66 marcadores de dano seriam 660 Só que... Não pra esse garoto que acabou de sair agora, né? A nossa promo número 166 O primeiro Tag Team que está em nossas mãos, né? Pronto aí pra jogar Inclusive já vai valendo o Special Event de Campinas E eu já quero te convidar aí logo pra você saber todas as informações desse evento No primeiro link da descrição Vai ser o primeiro grande evento de Pokémon do CG Com premiação em dinheiro, inclusive, tá? Então lá vai ter lançamento da coleção nova também A Tag Team aí, aliados, né? Então, cara, você não vai querer perder isso daí, né? Chama... Esqueci o nome da coleção, cara O Tag Team Deveria ser Dupla de Dois Mas chama outra coisa É um nome pior do que Dupla de Dois Aliados, é alguma coisa aliados É... Reunir aliados Convocar aliados Eu não sei Mas é a Tag Team, entendeu? Ela é bem pior do que Dupla de Dois É Team Up em inglês, então... Team Up Team Up Então, tipo, cara, é... Dupla de Dois O nome da coleção é Dupla de Dois Primeiro de Fevereiro aí E aí, ela vai trazer mais Tag Team Só que nesse turnê ainda não vai estar valendo Porém, a promo do Magikarp Waylord EX Essa sim já está valendo Mas o que importa sobre essa carta aqui É somente duas coisas O ataque... É que ele é... Não é Nada disso É que ele é básico E que ele tem 300 de vida Então, se a gente tiver dois desse Aqui a gente já consegue colocar 580 de dano na mesa Basicamente isso Só que aí... Não, pode... Se eu entendi bem Eu estou fazendo as contas agora Que eu não tinha feito antes as contas O Ivail tem 90 de vida, certo? 90 Pode tomar até 80 A gente vai ter que... O nosso campo vai ter que ser exatamente esse O No na frente Um Wailord no banco O Reuniculus Sim O Ivail 160 de dano A gente pode ter... O Chaimim Ah não, é tranquilo Porque a gente pode matar Nossos próprios pokémons Ah, então... Esquece, esquece, esquece Meu medo era não poder baixar Chaimim Mas a gente pode Porque a gente pode usar o Reuniculus E matar o nosso Chaimim Pra baixar mais o Wailord Ou baixar o Nineteus É, na verdade O Nineteus em si, né A gente já faz 190 de dano ali no Nineteus E esse 290 Mas calma que o pessoal deve estar muito louco Eu vou... Galera, o combo é o seguinte A gente vai tentar subir esse Uno Na hora que a gente tiver feito o combo, beleza? Só que o combo só tem como ser feito no turno 2 Porque a gente precisa de pokémons evolução Que é o Sr. Reuniculus O Nineteus tá aqui mais pra gente fazer o combo funcionar O Reuniculus Ele move dano E a gente precisa do Yavai O Yavai pega uma ferramenta pokémon E volta pra sua mão Lembrem da... Talvez você seja novato no jogo Não lembra desse estádio da equipe Magma Que jogava no deck do Garrets Mas todo pokémon que não for da equipe Magma Quando ele entra em campo Ele toma 2 de dano E é exatamente isso que a gente quer A gente vai pegar, por exemplo Vai baixar uma Clefkey A Clefkey é um pokémon básico Entrou em campo Ela não é do time da equipe Magma Ela vai entrar tomando 2 de dano Ok? Beleza Entrou, tomou os 2 de dano A gente vai pegar o Reuniculus Vai mover esses 2 de dano pra alguém Mover os 2 de dano pra alguém Agora a gente pega o Yavai Que pega... Aliás, calma Aí moveu os 2 de dano A gente vai pegar a Clefkey E vai transformar ela em uma ferramenta Que ela tem essa habilidade Cadeada assombrosa Então ela vira um pokémon tool Ela vai virar uma ferramenta Vai pegar e vai ligar em algum dos seus pokémons Ligou em algum dos seus pokémons? Beleza Agora você vai pegar o Yavai Que pega a ferramenta E volta pra sua mão Voltou pra sua mão Você vai baixar a Clefkey em campo Ela não é um pokémon da equipe Magma Ela vai tomar 2 de dano Você vai pegar os 2 de dano Vai mover pra algum pokémon Depois de mover algum pokémon Você usa a habilidade dela Faz ela virar uma ferramenta Vai pegar a ferramenta Vai voltar pra sua mão com o Yavai Aí você vai pegar a Clefkey Vai baixar de novo em campo Ela vai tomar 2 de dano E aí você vai mover com o Reuniculus E aí você vai transformar ela em uma ferramenta E aí você vai mover ela pra mão de novo Com o Yavai E vai fazer esse combo infinito Pronto, acabou Porque em algum momento Você vai ter 66 de dano Quando você tiver 66 de dano Você sobe o No e fala Exódia A gente vai fazer aquele velho combo Da época que tinha uns decks Que só rodava Blacksmith Sabe? Tipo o Ferreiro lá De energizar 2 e energia de fogo E fazer os combos pra sempre E aí, por exemplo Receptor Aleatório Você vai comprar cartas Até revelar um apoiador Uma carta supporter E aí põe na mão Só que aí se você só tiver um apoiador O Receptor Aleatório vai sempre buscar esse apoiador Então nosso objetivo aqui vai ser Todas as outras cartas são complementos Pra gente conseguir fazer isso no turno 2 O mais rápido possível A gente tem aqui o Dito O Dito também pode virar qualquer Pokémon Entendeu? Você coloca o Pokémon básico aqui em cima dele Ele vira esse Pokémon Então ele vai dar uma ajuda Porque ele pode virar tanto o Solosis Quanto o Sneasel Só que aí Quando você faz o Dito Ele mantém os turnos Que ele já tá em campo Então quando ele vira esse outro Pokémon Ele já vira o Sneasel E já vira o Yevai De imediato Você já pode evoluir Basicamente é isso Quando você coloca uma carta em cima dele E o Dito Estrela Prisma A gente já tá meio que Aí ele vira o Estágio 1, né? Então basicamente Só que só pode 1 Estrela Prisma Então a gente vai com 3 Ditos Pra ajudar A fazer esse rolê O nosso antigo finado Amigo Shining X Vai tá aqui pra comprar cartas Até a gente ter 6 na mão O deck é recheado de itens Então a gente vai poder se livrar das cartas aí E poder jogar isso aqui O mais rápido possível e tudo mais O Nine Tails tá aqui Mas pra gente combar, né? Tentar combar Ajudar no combo Assim como os outros itens E fim Essa é a explicação do deck, eu acho A gente vai tentar combar ele no turno 2 Eu queria dar destaque A Level Ball Porque o deck inteiro tem 90 de vida E ela é uma Master Ball, né? Praticamente aqui, né? Vai buscar o bicho todo, é Fora o Shining Ou A Lord E a Nine Tails GX Ela busca tudo Literalmente Só? Mais destaque? Tablet no pedido Vai buscar um item Uma Skylar pra Karo Coroa Ah, eu queria dar destaque ao Trainer Essa carta é muito boa Eu sinto saudade Cara, olha as 4 primeiras cartas Do seu baralho E você pode revelar uma carta de treinador Que encontra lá Exceto o Correio de Treinadores E colocar na sua mão Então ela dá um... Ela cava o deck, né? De certa forma assim Pra você achar o recurso necessário É, mas bom Pokémon Communication Eu também gostava muito Desde a época da HeartGold Soul Silver Que inclusive é a arte dessa carta Vai voltar, inclusive E voltou, né? Então, pois é Eu acho que Às vezes eles estão sentindo falta Inclusive é uma das melhores cartas Da Soylua 9, né? O Correio O Pokémon 1 Ah, é da Soylua 9 que vem? Agora já Soylua 9 É uma das melhores cartas Na minha opinião Disparado, saca? Ah, eu gosto muito do... Vamos fazer um playzinho aqui De expandido Caramba Que vai ter deck demais Expandido, hein? Eu coloquei um nome aqui Expandido Combo, né? Max Hernandes É seu amigo aí Esse cara Ele vem de... Alguma coisa aí Todo mundo é meu amigo, cara Ué, mas você não é amigo Dos pro player, tudo? Ah, eu tô mais A gente jogou primeiro Então, literalmente O cara tem um turno Pra parar a gente Já que a gente ganhou na moeda Caramba Nossa mão Veio o topper, hein? Mais ou menos? Já começou com o no, ué De calma, não De calma, né? Vamos lá Vamos ver o senhor Max Hernandes Se ele tem um pokémon antigo Não tem A gente já veio aqui com o no dano A gente já vai mostrar pro que veio Se a gente ver uma roleta Eu vou atrás de outro oponente Se a gente ver outra roleta A gente Vou chamar o Ada Pra um x1 E aí? Bola de ninho primeiro? Ah, bola de ninho Pega o... Não tá triste já Dito prisma Não tá aqui Ah, é Então pega o... Pega o... O dito dito O cara já tá triste ali Correio, né? Tem um tablet E uma outra bola Ultra Ah, dá o receptor Não, pera Não, não, não A gente vem do cartaz Dá o outro correio Certo Isso, a level aí Level, level, level Certeza Level pra... Vulpix? Pega... Não, não, não Pega o... O Sneeze Ou o Solosis Que a ideia é deixar um Sneeze Um Solosis E um Dito Caso ele mate um deles A gente tem o Dito Pra refazer um deles Ok Ultra Ball no... Deixa o Nine Tails E a Lily na mão Certo Quer trazer o Solosis Que aí a gente já tem Tipo todos os bichos Do... Os principais bichos No campo E... Lily E agora? Ahn... Deixa um Vulpix na mesa Certo E... Você viu se tinha um A-Lord No deck? Tem, né? Tem que ver Quer dar as Ultra Ball Pra dar Shining Nada A gente já tá com o Bano Não, não, não A gente não pode dar Shining Então tá Passa o turno Porque se a gente der Shining É... A gente não tem espaço Pra baixar o Clef Que fica dando o dano E aí a gente não limpa o campo É verdade A gente primeiro tem que montar Fazer o Clef Matar um bicho E... Vai estar suave Tá bom? Tá... Tá nice Acho que dificilmente A gente não vai combar, né? A gente pode fazer O Shining Em cima do Dito? Cara O Shining Em cima do Dito? Descarte Durante a sua vez de jogar Antes de atacar Você pode colocar um Pokémon Base Sua mão em cima Deixe Pokémon Isso não conta como jogar Esse Pokémon agora É aquele Pokémon Não, 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 não Pronto, é isso Não conta como jogar Aquele Pokémon Então não pode De boa Tá, mas a gente pode fazer ainda O... O Clef Em cima E refazer Então a gente pode baixar Esse Shining ainda Tá tranquilão Vamos lá, galera Ele tem literalmente Esse turno Pra não deixar a gente combar Eu acho que a gente consegue combar Com essa mão Tipo Espero É, aqui a gente tá podendo buscar Os... As evoluções, né? Em si Com a Nintels A gente busca o Doce Raro Recuou Subiu o Vulpix Bateu Perdeu Sem pressão Né? Tranquila Tranquilaço Você quer matar quem aqui? O Dito, né? Oi Já que ele não vai matar nada nosso Mata o Dito, né? Provavelmente a gente vai fazer o Clef Aqui no Dito E descartar o Dito Com a habilidade do Clef Opa, já veio o Ivaio Tá, faz o Ivaio Nintels Faz o Nintels Doce Raro e o que? Doce Raro e... É... Order Pad Order Pad busca estágio, né? Não, não busca Não busca Então, busca Order Pad Quer dizer Isso e... Uma... Sei lá Uma carta pra gastar Correu? Correu, 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 correu Foi, esqueci de correr É... Muito standard Entendi Primeiro da Ultra Ball Na Lili e no... Solozzi Certo Malahara Dá o Correio Ahn... Acho que nem pega Pera, 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 pera Pega Dá o Ciclone No... Nine Tails Certo Baixa o... O... Vulpix E faz outros... Outros Nine Tails Você tem que usar a habilidade Pra baixar Nossa Não acredito Que ódio Não, não, não Não usa a habilidade Agora Puta Perdeu o Shining O que você tá fazendo? Ah, velho Não tem como fazer isso Eu vou ler Pra mim é a baixar Pelo amor de Deus Você curtiu o meu Shining Cup? Dá a Lili aí, né? Você acha que ainda vai? Olha aí Deu tudo Deu, deu, deu Baixa o... É, deu mais ou menos Não, deu Só deu, hein? Ahn... Tá, peraí Faz o... Faz o Tablet Esse aqui é o Tablet pra quê? Só deu mesmo Acho que a gente precisa Acho que a gente não tem bicho Pra fazer tanto dano Na mesa ainda Não, a gente vai matar A gente mata o Shining Peraí, olha se tem o Twilord no deck Peraí, olha se tem o Twilord no deck Tem Tá certo Com os bicho que tá em campo Vai dar certo, confia Se não der é porque não deu Deixa eu ver Então, né? Funciona Puta Não podia ser o Communication Que merda Tá, pega o... Dá o Communication no... O No Certo Pega... Tem que pegar o Cliff Key Não, não, não Pega o... Pega o... Pega o Shining Não, pera Não, pega o Cliff Key Pega o Cliff Key Caralho Eu só tô sendo cagado aqui Vamos lá Tá difícil combar, hein? Tá Faz Baixa o Cliff Key E... E... Mata Vulpix Peraí, deixa eu pegar a calculadora aqui Pra ver se a gente tem o GG na mão A gente não tem o GG na mão, eu acho Sem Mais Oitenta Mais Oitenta Mais Mentira Não, a gente não tem Então não tem como ganhar, né? Tem, tem, tem Ó, baixa o Cliff Key Mata a Vulpix Começamos matando a Vulpix Calma aí que eu fiz merda Não, por que que eu não quero transferir? Agora deu A gente vai ter que fazer o Shining Ó Cê vai matar a Vulpix A gente vai ter que usar essa Ultra Ball no... Nossa, cê vai acreditar que a gente vai comprar tudo A gente não tem outra opção É que puta, meu A gente só... A gente tem que ter pego o Neste Ball Neste Ball? Neste Ball Mesmo com muito drama Ó, pra galera que tá assistindo essa partida, deu certo Só que... A gente baixou o Vulpix, não era pra baixar? Era pra baixar no menino aqui, ó Não dá o dano, o Guto E a gente usou a habilidade do Tito pra fazer o Shining O Guto não dá o dano 160 Mais 90 250 Mais 40 290 Mais 290 O Tito não se conta O Nou não conta Por que o Nou não conta? É no banco Vamos tirar, tá fácil Puta, é possível que deu Olha aí, olha lá Cara pra maca Aê, Brasil A gente não merecia mesmo A gente merecia demais Agora tá fácil Mata os dois Shining, baixa os Wylord E faz tudo o dano É Aí agora, Guto Eu queria que você me contasse a história da sua infância Que vai demorar Ah, eu vou contar aqui uma história Que é... Uma vez eu encontrei a galera, tá Alguém me falou Por que você não grava deck ruim com o Tio Sun? É E queria dizer que um dos decks que eu gravei com você Eu ganhei o Cup É verdade, né? Você ganhou de Kingdra Chupa aí, ó, sociedade Eu ganhei um Cup e fiz final no outro ainda Movi o dano errado, mas tá show Ah, deixa esse 10 de dano aí no Reuniculus mesmo Vai ter que pôr mesmo É só não matar o Reuniculus Não, agora acabou a gameplay, galera Valeu, todo mundo quer shield Meu, eu tenho certeza que a gente vai estar conversando e tal A gente vai acabar fazendo um misplay e matar o Reuniculus Certo Isso Certo? Ah, eu não duvido nada Eu acho que não Nunca, nunca dei misclick é... Não é comigo, não Já deu dois só essa partida Não, mas é porque eu tava desconcentrado Ah, tá Não é normal, entendeu? O cara tá felizão ali, ó Não, eu não duvido nada Jogar Ah, e não perder Por causa disso Sem falar que você não sabe se o cara usa o Reuniculus Ou o Kali, ou os dois Putz, é muito ruim Bom, galera Nós estamos com o combo na mão, tá? A partir de agora eu tô aqui no infinito Eu não sei se a gente tem que necessariamente Continuar essa partida, né? Ah, não Tem que acabar, pô Você quer que tenta acabar o combo? Pô, se fosse pra falar Ó, eu ganhei, hein? Beleza, vou desistir A gente já tinha ganho a maior cota Então tá bom Então eu tô transferindo aqui, ó Tem que transferir, meu Você acha que vai dar bom? A gente precisa deixar os dois Weylord com 10 de vida Isso já dá quanto? Deixa eu fazer as contas aqui pra gente não fazer dano a mais Já é mó chato isso Não, é os dois Weylord e... Acho que é todo mundo, viu? Não sobra tanto, não Não, é os dois Weylord e um... O Reuniculus ou o Wevile por 10 de vida Ah, ele desistiu Temos uma olhada Não, eles é finais aí A premiação vai ser toda em Sol e Lua 9 e tal Pra galera garantir esses Econ Pra galera pegar... O que mais vem, né? Sol e Lua 9 Vem Celebi, Venossauro, vem... Zapdos Comunicação Pokémon Comunicação Pokémon O Tapococo Estrela Prisma O Tapococo Estrela Prisma Aquele estádio foda Estrela Prisma Quais são as melhores caras da coleção, cara? É esses rolei aí, velho Pro lado elétrico aí Você não gravou um vídeo com as melhores caras da coleção? Tô finalizando o roteiro dele Ah, bom Vem... Sei lá, mano Vem até um abraço meu, se você quiser Vem tudo Vem tudo? Vou começar de Vulpix A gente ganhou na moeda de novo O cara vai ter um turno, pá Dessa vez, galera A gente vai só tentar fazer o combo, viu? Eu não vou tentar mexer, porque... Puta, peraí Você começou de Vulpix, mano? Comecei de Vulpix Tá certo, tá certo Ó, vai lançar um Alula Marowak GX Esse cara vai matar meu Vulpix, viu? Star Cry Certeza absoluta No turno Não, não, pera, 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 pera Não... Baixa outro... É, pode... Baixa outro Vulpix, velho Pode baixar Vai Nash Ball Pra... Jeep Correiozão Pega... Tablet, né? Ah, pega o... É... 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 Pega o... Pega o tablet Dá o tablet Pega o tablet Deixa a float no Vulpix e dá... Não, não, não Da frente, da frente, da frente, da frente Ele não vai matar, não E da Lili Ele vai matar demais, viu? Vai não Vai Ah... Baixa o... Nossa, que mão ruim A gente perdeu, né? Inclusive Não, não, pera Baixa o... Não, só Lodi, só Lodi, só Lodi, só Lodi Ou... É... É... Baixa o Lodi Iiii... 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 Passa? Caralho, mano, que mão ruim Perdemos, né? Tá vendo? Não conta sempre Perdemos nada Se a gente comprar o Nine Tails A gente faz Ah... B... Se comprar o Nine Tails Um pouco mais de respeito Com o Nine Tails Vai acabar comprando uma Lili Vai acabar comprando uma Lili O Darkrai bate com um dupla Mano, o cara usa dupla no Darkrai Como assim? Vai, pra chegar batendo já, né? Mano, o bicho só bate por Dark, mano Não é pra usar dupla Olha o Shining X dele, ó Tu nadaço Não existe Hexman aqui mais não, né? Não Se não ele dá Hexman aqui, acabou Não, mas ele dá só em um turno, hein? Ah... Caramba, caramba E tem uma Cynthia no expandido aí O negócio tá feio pra ele, hein? Ah, esse aí... Esse pai não vai matar nem o Vulpix, hein? Aí, se ele não matar o Vulpix, eu dou baliza Mano, eu tô torcendo pra ele não matar E bater um pouquinho Pra gente ter que fazer menos um no Ele bateu um pouquinho, vim então Compre o Nine Tails, o Shusun Comprei a Lili Ai, Jesus... Peraí, 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 peraí Baixa o... Baixa o estágio Baixa o... O Sneeze em cima do Ditto O Sneeze em cima do Ditto Evolui Lili pra dois E acredita Tem que ter fé Nossa... Não acredito Meu Deus do céu Vai, ó... Da Ultra Ball O... No No e no Sneeze No... É, no No e no Sneeze No No e no Sneeze Vai, no No e no Sneeze Pega o... Nine Tails Não, tem que pegar isso Não tem... Faz Nine Tails na frente mesmo Tá, vamos lá Pega... Communication... E uma... Level Ball Pra que o Communication? Pra Shining Aí você vai usar no... Você volta o... O... Tudo bom É, tá certo Calma Olha como... Como vem Communication no... Fica com o Clef Deixar em mim Oh... É... É... Eu ia falar pra você dar uma olhada Se o outro No tá no deck Foi mal Baixa o... Não, não, não Clef, Clef, Clef E liga ele Já transfere o dano dele É, né Vamos poupar um pouco Vai aqui Meu Deus do céu Shining neles Shining neles Esse Shining tem que vir... Dito Eilord É isso? Dito Eilord? Só? Eita Bem, dá o tablet A gente pode dar o Ciclone, né? Não, ó Pera, 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 pera Vê se o outro... Se o outro No tá no deck Vamos fazer uma conta aqui, ó A gente mata o Vulpix e o Dito Como? Tem que dar o Ciclone, né? Boa, é mesmo, né? Entendeu? É, só dá o Ciclone, Guto Dá a bola de dinheiro Dá o Ciclone na Nine Tails E aí pega outro... E faz de novo o bagulho É, é isso aí Já faz em cima do Dito ali, não? Não, dá Nine Tails Que a gente faz Nine Tails de novo Se faltar alguma carta A gente já busca agora Sobe qualquer coisa A gente vai ligar a Float Faz o Nine Tails Não, não, não Ah, tanto faz Tanto faz Faz Eu acho que é um bicho a mais pra voltar, entendeu? Eu prefiro fazer aqui Você quer buscar o que? O que que tá faltando? Quero... Bola de nível só? É, bola de... Pega a bola de Ninho, Maca É, tanto faz na verdade A gente só precisava de um Ó, mata o Vulpix Aí a gente só pega qualquer bicho Liga a Float Sobe o... 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 O No. leve o gol a gente mata o a gente mata o chá em mim não precisa matar chá em baixo o o o tag team e ganha o jogo finalizei o turno não é só é matou o que diz o chá em mim é que não precisa dos dois que tinha não com a nt em campo não precisa não é eu falei para baixar um só você vai baixar o tag team se quer dizer você vai matar os dois porque tem que baixar o novo também né aí se baixar um o tag team já é isso o cara isso na vida real é tão mais prático você ia mostrar e o cara ia falar beleza é exatamente muito melhor né faz um no de a gente pode fazer a mata o chá em mim primeiro tanto faz é para já deixar ele lá na frente só queria porque eu às vezes o cara desiste um pouco antes entendeu e aí 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 e essa de fada né mas não faz sentido essa carta de verdade porque a pensa comigo eu tô pensando a carta ela o básico dela da bico ou seja já baixou e Lorde para ver se ele existe o básico dela da bico ou seja ela tem um ataque sem energia que qualquer deck pode usar e uma das evoluções dela quatro 50 Snipe uma dupla e o x é bom tal mano essa carta é muito boa e ela bate 70 30 que é um dano bom com duas energias ela busca item resistência dark que é um dos bichos fortes do formato e o gx ela ainda mata a blasfé falou mano e o blasfé falou o que que aconteceu com esse deck Guto para você não é tão forte mais que que aconteceu aí de erro tá jogando ainda eu também acho que joga ué ué tá show né não tem nenhum problema com ele não show não ah tem os mesmos de sempre mas continua sendo um deck muito forte os lados é que eu não sei porquê por exemplo nos campos de São Paulo tinha pouco placefalon não é porque é caro pra nós é pode ser não é porque é um canhão de vidro caro sabe tipo não é igual ao Lost Marge sabe que acaba que é um canhão de vidro um pouco mais barato pode ser isso é uma explicação boa mas eu eu acho que tem esse fator mas eu acho que a galera também não gosta bastante de blasfé falou aqui oxe estranho eu curto viu nossa a galera não comenta assim fala puta meu blasfé falou a galera nem existe tanto que eu joguei os dois cup né final de semana eu não inventei nenhum blasfé falou ai ai deu errado tem hora que buga ah eu vi tem um monte de malamar não sei aqui tem muito malamar e tipo eu vejo que lá fora não tem malamar só tem placefalon não mas aqui a galera tá no visto do malamar mesmo tem muito tempo viu o Brasil é um país que adotou mesmo malamar aí tem um bom tempo mano essa gameplay mais tranquila de todas suave né de boa cegada e agora só tô esperando tchau tchau O que é isso? Não, você pode voltar ao clero. Você matou o Ivaio! Não, mas dá tempo ainda, né? Puta que pariu! Ah, não! Eu não quero jogar mais, não. Galera, espero que vocês tenham gostado. Seu baralho é bom, ele mandou. Eu não entendo, não. Que ódio dele, velho! É isso, né? É, acabou, né? Valeu! Show de bola, galera! A gente passou bem perto aí de ser a primeira pessoa a conseguir fazer esse combo, mas esse recorde vai ficar pra outra pessoa. Culpa do Ada, que não prestou atenção aí. Minha? Ah, é. Tem que poder culpar alguém, né? A culpa é minha. Sabe o que é o pior? Quando eu vi que tinha 10 de dano no Ivaio antes de você começar a fazer a parada do Clep, eu pensei comigo mesmo. Puta! Oh, faltava só umas três vezes, saca? Faltava quatro. É, faltava muito pouco, velho. Muito pouco. Que ódio. É isso aí, galera. A gente mostrou pra vocês o combo aí. O expandido tá quebrado. Mas se fosse na vida real, isso não aconteceria de jeito. Eu ia fazer o loop da carta sem nem pôr a carta no mão, assim. Tipo, pá! Eu tô há 20 minutos olhando pra você fazer essa merda pra... É isso. Moisés! 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 Então é isso aí. Um minuto de luta aí pela situação. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquei com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Brows pra encerrar. Vídeo triste. Porra. Infelizmente. Mas é isso. Valeu. Tamo junto. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.